Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vano, sejam todos bem-vindos por aqui e hoje eu vou falar de um produtinho barato que eu comprei tem um tempinho aí, acho que tem umas 3 semaninhas, tá? e eu nem ia fazer a resenha, porque depois que eu comprei que eu fui ler a composição que ele tinha parafina líquida, tá? pra quem me acompanha sabe que eu faço low pool, eu faço coaxe, mas eu não sigo a risca porque muitas vezes eu testo produtos que contém silicone, contém parafina, contém óleo mineral a gente tem que testar de tudo pra poder trazer a resenha pra vocês então eu sempre tô usando um shampoozinho com sulfato justamente pra poder eliminar mas se eu puder escolher, eu prefiro não usar produtos que contenham esses componentes nem parafina, nem óleo mineral depois que eu comprei, eu falei, ah gente, vou usar, né? Já comprei, já gastei o dinheiro, né? e passei no cabelo, e não é que me surpreendeu e eu gostei do resultado eu tô falando do Day 2, o spray revitalizador Tudo em 1 da Treceme ele é um produtinho pra ser usado entre as lavagens tipo você lava o cabelo hoje, amanhã não vai lavar então amanhã você usa, pra quem tem cachos, redefinir cachos pra quem tem liso, modelar o cabelo, fazer durar mais tempo um penteado ele ajuda a hidratar o cabelo, ele diminui frizz, ele desembaraça tem proteção térmica também e eu não tava dando nada por isso eu lavei o cabelo um dia desses e o cabelo só com shampoo e condicionador e o cabelo fica meio foazão, fica meio esquisitão eu passei o produto na hora que eu passei, gostoso, o cabelo ficou cidoso, ficou bom tá bom, prendi, fiz um coque passaram aí um tempo aí, eu fiquei limpo, comando o caso, fazendo minhas coisas quando eu solto o cabelo, o cabelo ficou maravilhoso parecia que eu tinha feito uma escova no cabelo todo alinhadinho, todo arrumadinho, com as pontinhas viradas eu falei, opa! inclusive, no dia seguinte, meu cabelo amanheceu também muito arrumadinho bom, então vamos testar isso aqui direito, né? porque o negócio cumpre mesmo o que promete vou mostrar pra você o que eu tenho usado após lavar o cabelo, deixo ele secar natural e aplico o produto em todo o comprimento vou massageando e depois eu faço um coquezinho e deixo o cabelo preso normal, faço isso, tá? e quando solta, o cabelo parece que fez escova gente, juro esse meu cabelo de hoje aqui, olha foi só lavado e ficou preso com um coquezinho, uma piranha gente, ele parece que modela o cabelo olha as pontinhas olha isso, olha esse brilho olha a maciez do cabelo e ele fica assim, gente, o dia todo parece que eu fiz uma escova no cabelo você pode ver que tá até amassadinha aqui, ó que é da torção da piranha que eu prendi e marcou um pouquinho o cabelo mas o efeito desse produto é incrível ele é pra dar forma mesmo ao cabelo ele mantém o cabelo com a forma que você quiser ele pode ser usado tanto pra cabelo cacheado quanto pra cabelo liso e o resultado, gente, é sempre esse o cabelo fica gostoso parece que eu dei uma escova aquele arrepiado do cabelo aquele estranho que fica quando eu não trato o cabelo só lavo com shampoo e condicionador ele fica sem definição nenhuma isso muda quando você passa esse produto ou faz um coque sei lá, ou faz um babyliss ou faz uma escova inclusive pode usar ele antes das escovas porque ele tem proteção térmica, tá? porém, a composição dele é muito michuruca o principal ativo dele é a glicerina que ela tem ação umectante ela leva umidade pro cabelo contém alguns agentes condicionantes na composição contém a parafina, infelizmente, né? que não faz nada pro cabelo ela cria um filme, uma película aí contém um outro componente que também tem esse efeito de criar uma película no cabelo de proteção e os aromatizantes e conservantes só, gente ele dá um resultado bom no cabelo? dá ele cumpre o que promete realmente ele traz uma hidratação uma hidrataçãozinha superficial, né? que é uma coisa bem externa mesmo ele traz maciez ele traz sedosidade ele diminui o frizz não, ele some com o frizz gente, sério o frizz desaparece, tá? ele também tem silicone na composição ele é um creminho bem leve muito gostosinho o cheirinho é suave o cheirinho típico da marca, tá? olha, eu vou passar aqui por cima desse aqui que ficou preso o dia todo então, assim, quando eu aplico eu já venho aplicando fazendo isso, ó isso, a pessoa quase arranca a orelha eu venho aplicando já dando uma modelagem no cabelo olha aí, ó olha como ele faz, ó tá vendo? e ele não pesa ó, passei de novo ele não pesa ele é muito leve, tá? porém, não é um produto que vai trazer tratamento pro seu cabelo eu paguei R$13,90 nele é um precinho legal porque isso aqui rende bastante ele vem com 125ml mas rende muito, tá? frasquinho com bico spray ó, ele borrifa bem até é um sprayzinho até bom que espalha bem vamos aproveitar e assim pro que ele promete, ele cumpre, tá? realmente cumpre o cabelo fica delicioso mas eu diria que é algo pra quem não faz as técnicas do low pool tudo bem se joga, vai usar aí mas não espere tratamento com ele ele é um produtinho pra usar de vez em quando quando você quer dar uma domada no seu cabelo aí que é que ele fique ajeitadinho por um ou dois dias e realmente ele faz isso ele prolonga esse efeito no cabelo é ajeitado eu acho que pras cacheadas devem ficar muito legal passa assim no cabelo ele vai amassando ele vai definir os cachos o que funciona pros dois cabelo liso e cabelo cacheado, tá? assim, é um produto que eu vou comprar depois que acabar? provavelmente não porque ele é praticamente uma maquiagem pro cabelo, tá? ele não vai tratar ele vai, como tem a parafina a parafina ela é acumulativa no fio lógico que não é uma coisa pra você usar todo dia eu tenho usado ele assim quando eu faço uma escova de final de semana eu faço a escova passo ele e deixo preso num coque quando solto tá lindo, maravilhoso o cabelo e dura bastante nesse quesito ele tá super aprovado porque ele cumpre o que promete mesmo, tá? pena que a composição é pobrinha gente, 3M tira essa parafina e põe um óleo vegetal nele que aí eu vou dizer que o bichinho é perfeito então essa aqui é a minha dica pra vocês hoje eu dei dois spray revitalizante da 3M tudo em um já usaram? o que vocês acharam? deu esse resultado? gente a sensação do cabelo é muito incrível o cabelo fica com uma sedosidade uma maciez muito gostosa muito gostosa mesmo e olha aí as pontinhas viradas do meu cabelo sem fazer escova só com um simples coque gente é impressionante produto bom e barato não vai tratar seu cabelo mas vai deixar ele bem bonito se você gostou se inscreva no canal deixa seu like e ativa o sininho pra não perder nenhuma resenha por aqui beijocas obrigado tchau tchau até a próxima fui